Então, e aí, Manaus, aqui que tá falando é o Fatih, Uno 6 com os leques, ai, ai, quem que é, quem que é, quem que é, é o Pedro, e aí, se fodeu, é o Pedro, é o Pedro, se fodeu, se fodeu, azar o seu, se fodeu, se fodeu, peraí, sou eu agora? Agora é você, Souzones, é você, é o Pedro, o maior bobão, Fatih, bobãozão, vai, Souzones, ah não, é o Pedro, é o Pedro, e eu de novo? Pedro, o maior bobão, continua, sabe nem comprar carta, obrigado, Lipão, por falar, tá todo mundo aqui no meu vídeo pensando, Vai, vai, é você, é você, o Fatih, eu, não, é o Souzones, é o Souzones, olha que filha da puta, assim, já Souzones, seu corno, nossa, é assim que funciona, cara, que otário, que otário, Um otário, né, ó, compra mais IPDRI, ah, pô, de novo, mano, eu tô aqui tão tranquilo, compra aí, Souzones, meu trouxa, porque a vida é assim, quando você pensa que você está na boa, Tem alguma coisa acontecendo aqui, velho, eu não estou zoando com vocês, tem alguma coisa acontecendo aqui, está vibrando o negócio, O meu controle, meu controle está vibrando, ah, cara, que filha, ferra aí com o Souzones, Ah, controle 2 desconectado, esse jogo é muito louco, tio, eu não tenho, você quer que eu, ah, Lipão, eu não tenho como ferrar com o Souzones, Lipão, Você tinha que me avisar aipão, mas o Souzones tem como ferrar o Pedro, hein, olha aí, olha aí, olha aí, Foder muito Eu vou inclusive Deixar rolar Rapaz Uno aqui comigo Tu não tem noção, eu sou o mestre da rapelação do Uno Eu sou conhecido Não consegui inventar um adjetivo a tempo Conhecido como mestre Que não sabe falar O mestre das palavras Olha o Pedro, mano, o Pedro tá bêbado O Pedro tá bêbado O Pedro tá na cervejinha Hoje Vocês deixaram pra comprar até completar? Vocês deixaram pra comprar até completar ou comprar só uma? Ah, tá Eu vou comprando até completar Eita, olha como ele vai Olha como ele vai, moleque É linda Deixa ele entrar E quando a gente não E se eu não gostar dessa cor, Olipão? A gente faz o que? Tem que mudar Aí você muda, Patife Eu acho que eu tô de boa aqui, mano, obrigado Eu acho que tu tá de boa Então pega mais duas aí Só pra ficar de boa Caraca Agressivo, agressivo Você vê que aí é um cara muito cuzão Os Sousonis, né? Cuzão A gente chama ele aqui pra gravar o Uno com a gente e tal Ele manda uma dessa Eu enganei vocês Isso aí ele te magoou, Pedro? Demais Então deixa esse otário pra lá, vai Obrigado, obrigado, Patife Te amo É complôzinho? Então tá bom Você pode dar aquela levantada pra Tife Básica, assim Quando eu quiser? Não Não? Ah, Lipão O que você tá mudando de cor aí, Lipão? Ah, não É que o vermelho me acordou mal, Patife Porra, Suzane Você tem 83 cartas na mão e não tem uma azul? Ah, não acredito Aí Essa aí eu só quero usar essa Ué, travou o meu jogo Eita Porra, Suzane Tá assim de graça? Tá bom, então Não, não Tá bom, Suzane Você vai ver Você vai ver Ai, tomei no rabo Ai, tomei Ai, olha como ele vai Puta vida Estamos começando aqui Uma minissérie da brasileira Uno Esse aqui é o Uno, outro filme Ô, Patife, vai ser muito ruim assim Quando tu vai jogar Tu tem a intenção de jogar E aí o cara muda Ah, que outro Tá, não, tudo bem Você é o menor dos problemas Não, não Mas eu gosto do Patife Eu quero que ele jogue Vai, viu, ó Suzane Olha Então tá bom Então tá bom Joga aí, Patife Muito obrigado, querido Eu não sei o que ele ia mandar o mais quatro agora Só de trollation Ih, rapaz Dica, hein Quando eu tenho o mais quatro Eu deixo pro fim do jogo Mas assim, ao vivo, Suzane Ao vivaço Entregando a estrategia Ih, ó como ele vai Pode Tem que segurar aí, ó Ah, olha que babaca Nossa, que babaca Nossa Ô, meu Culpa o baralho, cara O baralho que me deu essa carta aí Vou trocar de baralho Tá começando com o amarelinho show aí Amarelo é gostoso Amarelo é gostoso É uma cor boa Não, mas eu gosto mais do verdinho Ai, Nipão Ah, eu gosto do amarelinho Obrigado, Petrinho Eu ainda gosto do amarelinho Puxa, mas vocês ficam com essa graça Eu vou ficar no verde, então Já que vocês insistem Eu vou ficar com o verdinho também Hum, tá bom Pode ser verdinho, vai Ah, meu Deus A gente vai continuar no verde, vai Ah, gente Vocês estão me complicando Mas você gosta do verdinho, Patife? Eu gosto do verdinho, Lipão Então toma mais um verdinho Ah, Lipão Mas esse verdinho aí Eu não tenho, querido Aí eu vou ser obrigado A fazer isso aqui, ó Ué, mas você não falou que você estava guardando mais quatro aí ou só o Zones O que é challenge? Gasta, gasta Você pode desafiar Se eu pudesse usar outra carta Ó, se eu pudesse usar outra carta Eu te ferrava Você se ferrou Porque você me desafiou e eu não podia usar outra carta Olha como ele vai Olha Patife me ludibriou, filhão Patife é sujo, cara Patife é sujo Mas, Pedro Fica tranquilo Porque o Patife não vai ganhar Nossa, é sério, Lipão É sério, Lipão Que você gastou O gastou É... Só pode ser jogado em último recurso, tá ligado? Se você pudesse jogar qualquer outra coisa Ô, Lipão, só tem amarelo, hein, pessoal Só queria avisar É mesmo Tô amarelo mesmo Tô cheio de amarelo aqui É uma delícia ser acordado Cara, que raiva Ah, saco, saco, saco O jogo virou, não é mesmo? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Vai, Pedrinho Vai, Pedrinho Corta no Lipão aí, Pedrinho Porque a gente não sabe mais o que ele tem, não Ah, eu não cortar não vou Mas eu vou, ó Pular Boa, garoto Estaria muito feliz se eu tivesse uma porra de uma carta verde Ah, eu gosto Tá sítio Aí, comprou Tem calma, não Ficou assim de first F*** Nossa, Soulzone, tá assim? Então quer dizer que o Soulzone não tem verdinho Não, Soulzone, Lipão não tem amarelo, querido Não, tem o verdinho, Patif Ah, meu Deus Nossa Foi mesmo, foi de cuzão Foi de cuzão Só porque na outra Olha como ela vai, ó Olha como eu vou Isso que me complicou Aí, olha os seus olhos A culpa é do Lipão, viu? Patif foi de 1 a 11 cartas Tô querendo falar Ah, é Puta, eu tava com 1 e fui pra 11 cartas Oh, meu Deus Vocês são global desse jogo O Patif estava com 1 E foi pra 10 Vai, vai, Patif Vai, vamos, vamos, né? Porra, boa Boa, 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 boa Aí o Pedrinho já começou a dar jogo, entendeu? Porque é o que faz isso aqui, ó Tá o Patif, hein? Ah, mas você falou que o Lipão tinha amarelinho Eu não tenho amarelinho Isso não tem Eu acho que eu me confundi É, não, a gente tinha verdinha na hora É verdade Que Corpa Tif Eu vou te ajudar Então faz, filho Eu tenho 9 cartas na mão Ah, então vai ser essa aqui, ó Tá bom Aceito Aceita Podia ser feita Aceitamos, vai Todos nós, queridos Cariposa Tá bom Que jogo de comadre agora, né? Tudo feliz Vamos trocar, então Vai, vamos Aí, agora sim Boa, agora sim Eu sou gremista Gostei Vem mais dois Vem, eu gosto, vai Eita, boa O Lipão tá como? Eita, que babaca, hein, seus olhos Mais dois, tô com o Patop Puta, que pariu, velho Quanto mais que ele ia levantar Patif, se vinga dele Boa, Lipão, boa, Lipão, boa, Lipão Não tenho como, Lipão Putz, seria uma pena se eu tiver Foda-se, vai, dói logo, mano Ah Uno, dois, três, quatro, sete Aprende com o Madre esse jogo mesmo, hein? Patif, eu não tive outra escolha Ai, que babaca Meu Deus Tá aqui, pariu Cara, tu sabe que normalmente eu ficaria feliz Olha só Provo é a causa Sou zonis, 10 cartinhas Dale, dale As cartas estão comigo Coração das cartas Mantenha, mantém o azulzinho aí Que o Lipão vai acabar o azulzinho dele Aí, aí, acabou Olha, aí, aí Olha a carinha, a carinha dele Acabou Olha, ele segurou Ele segurou uma pretinha ali Que a gente tá ligado Oi, o que é o que você falou? Segurou uma cartinha preta aí O que? Puta, que pariu Entendi não Eu jogo uma carta armadilha virada pra baixo Olha, esse sou zonis é o mestre do mil Ai, meu Deus Coração das cartas É o novezinho, né? Olha o Pedro ali, o Lipão Você que tem que segurar o Pedro aí, Lipão Você é o sou zonis Esse cara me ferrando Vem cartinha Olha como ele vai aí Nossa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eita, não Ah, Lipão Já tem batido o recorde, Lipão Pô Ai, meu Deus Vou até mudar pro vermelhinho Já que o Lipão fez questão de excesso amarelo É, pode mudar pro vermelhinho Boa, 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 sou zonis A gente mantém agora pro Lipão O Lipão tem vermelho E vai ferrar o Pedro, ó É boa Vai, Lipão Toma, Pedro Vai, Lipão Vai, Pedrinho Gasta esse mais quatro aí, vai Eu não vou deixar no Pedro Vou desapegar Porque ele tinha vermelho Olha a candidata dessa mão Você acha que ele não vai ter vermelho? Ah, é Eu tinha vermelho Eu gosto O Lipão Quem você acha que eu sou? Ah, mas você não tinha vermelho não? Que bobão Não Se ferrou Deventa comprar das quatro e ficar quieto aí, ó Ai, que trouxa, ai, que trouxa Meu Deus do céu Fala, galera Estamos aqui começando um vídeo de Uno Porque, né? Opa Vamos continuar no 3zinho, então? Ih, rapaz Boa, Pedrinho Como assim apertar Uno? Como assim apertar Uno? Ai, que burro, ai, que burro Alguém não apertou Uno, aí É muito burrão Que juvenil Não, peraí Eu não fui Eu não me falaram Assim, ó, Solzoni Quando você tem cartas Aparece um botão de Uno bem gigante aí Que você tem que clicar antes de jogar a sua carta, né, Solzoni? Solzoni nunca jogou Uno É um menino de apartamento mesmo, né? Ah, não, não me falaram isso Na minha época era só dizer Uno Então 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 Você tem que dizer Uno no jogo Ah, não tem que dizer Uno no jogo No jogo tem um botão ali Bem no cantinho direito Eu estou sendo vilipendiado por esse pessoal Eu queria processar vocês todos Vai, vai, Solzoni Eita nóis Olha como eu vou Olha lá, olha lá, vamos começar de novo Dá um reset aí na galera Peraí, eu achei que não podia jogar aí Não, você compra ou você não joga Ai, que joguinho gostoso, né, gente? Jogo bom Tu quer mudar a corzinha? Vai mudar a corzinha Patibola, jogo rápido Porque Solzoni Bem esse vermelho chato Manda o... O que você quer, Lipão? É... O verde Então vamos lá, Lipão Boa Mandei verde aí pra você Boa Eu sabia dessa estratégia do Patif Ah, Lipão já sabia tanto Tava ali guardando 15 cartas Ah, enquanto o Patif tá aqui Ah, não, vai aí, Pedro Vai aí, Pedro Quero que você jogue Porra, aí você deu o Solzoni O Patif Ah, esqueci do Solzoni Eita nóis Não tem escolha O Solzoni está usando a cartinha mágica Eu tô ferrado, ferrado e meia Tomou no corra, rapato É, ferrado, ferrado e meia O que ele tinha, Pedrinho? O que ele tinha, Pedrinho? Você não viu as cartas? Ah, puta, eu não lembro Ah, que pera Peraí, 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 peraí Calma, calma, calma Ele não tinha azul Ele tinha amarelo e vermelho Tá tudo bem, hein É, mas sempre acontece Como é que faço? É, antes de jogar a carta, bobão Como é que faz, cara? Ele gritou Uno 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 É o botãozinho no canto direito Não, não é no canto direito Que gênero Eu não vou dar Calma Uno 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 É, Suzones Duas vezes já, hein? Ai, que animal Seu Zones vai ganhar o jogo aí Olha como elas vêm, meu Deus do céu As cartas são umas delícias Ah, esse que é o complicado Uno, né, velho Quando você menos espera, ele te una Ah, meu saco Opa Vai, vai, vai de novo Vai, vai de novo Vou pra mais Dá uma chance Não, vai tomar no teu cu, Pedro O que é que tu pegou atrás? Não tem que fazer nada, cara Só que uma coisa, olha só Você me ferrou lá no início Agora aí, ó Falta um mundo com mais jeito, cara E aí, é isso, meu Deus do céu Exatamente Exatamente Cacete, isso que eu joguei nessas cartas Merda, mano Eu não consigo aceitar Vai lá, Suzones Acha mais uma verde aí, vai Em vez de mandar um vermelhinho Azuzinho Opa Parece que o jogo virou Olha só Manda outra verde pra ele Olha só Eu não tenho o Pedrinho também Para de me enrolar Eu tô com 12 cartas Eu peito que eu me fula Não, relaxa Você tá com menos cartas que eu agora Vai, Suzones Compre umas duas aí Pra ver se você tem mais verdinha 11, 12, 13 Quer que eu compre mesmo? Não, pode ser o Pedro Pode ser o Pedro Pode ser o Pedro Eita porra Eita Nossa senhora Assim ao vivo, meu Deus Ao vivo Eu nunca mais vou ganhar, gente Nunca mais vou ganhar Pô, mas vocês estão de novo Com esses verdes na mesa É brincadeira Puta que pariu Eu digo uma coisa Se eu ganhar essa partida Eu vou deitar no chão Quer vermelho? Então vai vermelho Vai Quer vermelho, Suzones? Vai, vai Pô, quer que eu possa ver vermelho na mesa? Então toma vermelho, ó Então vamos lá, pessoal Gostei dessa ideia aí De manter o vermelho Pessoal Ah, eu tenho qualquer cor, né, gente? É, ele põe Olha lá, olha lá Ele é vingança Muito bom, Lipão Só não Que nunca é plena Matar a alma em vermelho Suzones também não tem vermelho Coração das cartas O jogo está emocionante Vai, vai, vai Tchau Começou do zero Não é de novo, mano Puta, ele jogou verde de novo, véi Ele jogou verde de novo, mano De novo Direto Não é minha culpa, véi Não é minha culpa, mano É o Pedro, véi Você era que você vai fazer isso, Pedro? Você era que você vai fazer isso com o Pedro, mano? Ah, nossa Nossa Sério você vai fazer isso com o Sozones? Pedro, na moral É sério? É sério que você vai fazer isso com o Sozones? Pedro Pedro Ah Ele não tem opção Ué? Ele tinha Ele tinha Ele tinha, olha aí Como se ele tinha? Ele tinha que jogar mais quatro Porque eu joguei mais quatro Esse jogo é muito quebrado Não, não Porque você escolheu Você jogou mais quatro Escolheu a cor vermelho Então se ele tinha vermelho Ele tinha que jogar vermelho, entendeu? What? Ele tinha que Não, ele não tinha como jogar vermelho Ele tinha que aceitar o mais quatro Vamos fazer a maré Não, ele podia desafiar o mais quatro Se ele aceit... É, é verdade Eu não entendi também, mano Bugado, bugado Não, esse jogo é bugado Ele erra nessa parada Porque você não tinha opção Você não tinha opção É a segunda vez que isso acontece Jovem essa merda Gente, o jogo está perigoso É, o jogo está perigoso Bugsoft aí, ó Tá achando isso muito perigoso Está perigoso Eu vou até evitar Que os seus olhos joguem Não, mas eu gosto Que você jogue, Pati Ah, mas o Lipão Verde, Lipão Porra Não é possível isso, velho Olha essa Cor de manga do caralho Que ódio Cor de burro quando foge Verde na cor do dinheiro Ah, então você só pensa em dinheiro, Lipão O seu mercenário Você não faz por amor As gameplays Pati, fica e pensa Solzones, você tem azul, Solzones? Não Então eu vou confiar Eu sei que eu vou botar azul agora Eu vou confiar em você, Solzones Ah, tá Eu ia ficar muito magoado Se você tivesse azul Ai, meu Deus Vamos mandar um azulzinho aqui Que eu tenho todas as cartas Solzones, vamos ver se a sorte está do seu lado mesmo aí, querido Uno Aprendeu Caraca, velho Vamos lançar aquele mais quatrozinho pra ele Um abraço pra vocês Como, como, Lipão? Vai parar em mim, filho Se você não sair Levanta, levanta aqui Levanta que o Pati corta Eu não tenho como cortar nada, não Calma, calma que tem um problema aqui Vamos ver Tem um problema, eu vou ganhar Putz, precisa mandar o Pati vir por dia A cara do Pati Ah, otário Foi só por Deus essa, irmão Só por Deus Só por Deus, irmão Tem esta merda aqui, ó Ah, ele tem amarelo, ó Não, pera Ah, mentira Olha que fake Olha que falso Olha que fingido É sério que é só botar pro lado que o bagulho vai? Bom, já que você está reclamando aí Compre umas azulzinhas aí, Solzones Eu me recuso Filho da puta Esqueceu Olha aí, pessoal Olha como ele vai Cara, esse jogo é ridículo Eu estou perdendo pra mim Ô, Pedro, Pedro Eu fui obrigado Tá tudo bem Que vai sobrar pro Lipão mesmo Ih, vai sobrar pra mim Mano, eu não gosto de jogar com o Pedro, não Ele só me ferra, velho Solzones, você tem azul agora, Solzones? Meu Deus Não, não tem azul agora Então, eu vou te ajudar, Solzones Olha como eu sou um cara legal aí Um cara gentil Obrigado Muito obrigado Ai, bom dia, cidadãos Eu vou Arder um suco na janela Só pra ferrar o Pati Nossa, o Lipão é muito otário, né, mano? Lipão, tá dando a vitória pro Solzones Porque ele fica jogando essa merda desse verde aí Vou jogar o azulzinho, Pati Foi, e quem falou que eu tenho azulzinho, Lipão? É bom o azulzinho, não é? Acabou essa varanda dele, que otário Um abraço Vai In the brink of death Coração das cartas aqui, ó Vermelhinho, Pati É bom Hum, vermelhinho é bom, Lipão Eu gosto do vermelhinho Não posso reclamar, não Vamos manter, vamos manter, Lipão Vamos aí Eu tenho mais vermelho ou Pati E eu? Eu tenho, eu tenho, eu tenho Pode mandar Eu vou retribuir o favor Boa, garotão Lindo, gostoso Vai lá, Lipão Você tem mais vermelho, Solzones? Tenho Tenho? Será que você tem mesmo? Tenho, tenho Ah, não sei Eu acho que você não tem, ó Ele tem, ele tem Ele tá jogando na honestidade Ele não tem amarelo, ele não tem amarelo, ele não tem amarelo, ele não tem amarelo, hein Que eu tô ligado E verdinho ele também não tem Eu não sei, Pati Verdinho sou eu, verdinho sou eu, verdinho sou eu, Lipão Não se confunda não, querido Ah, meu Deus Olha, Lipão, tá louco? Que merda Eu tava pensando em qual carta jogada tem muito, Lipão Olha lá, olha lá Coração das cartas aqui, ó Essa é a amarela, não Falei, ó, falei, ó Olha como ela vai, olha como ela vem Dez cartinhas, dez cartinhas Ah, porra, Solzones? Queimado agora, agora Sejam muito bem-vindos, pessoal A Uno, o filme E as duas torres Versão brasileira Ebert Richard Isso aqui dá Vermelhinho, vermelhinho Não, não dá, não Os caras vêm com essas cores Não é possível, Pedro Não tem, não tem Eita, nóis Só como o Pativi ia fazer Eu nem ia fazer, não Tava longe ainda, filhão Ah, ia fazer o Uno, sim Puta, esse jogo não acaba, velho Esse jogo não vai acabar nunca, tio Um abraço Vamos Vai, Pativi Vamos fazer alguém vencer Ah, olha como ela vai Olha como ela vende Eu não recebi um comentário hoje, Pativi No vídeo Pelo amor de Deus, Pedro Para de entregar as partidas no Uno Por favor, né Todos pedimos aí, Pedrinho Pare de entregar as partidas no Uno Deve ser de propósito mesmo É, oba Azulzinho Vocês só perdem cores de pataca Não tem nada a ver com isso Você está de brincanagem Nossa, o Pativi não tem azul ainda Você está de brincanagem Azulzinho Show Perdinho, show Vai lá, Lipão É, show mesmo O Cardinho, Pedro É, vou até manter aí Que cor que você gosta, Pedro? Eu sabia Eu gosto muito, muito de vermelho, cara Muito de vermelho? Muito de vermelho Vamos saber, Pedro Vamos saber Aí, você não vai ter chance de jogar, então tá tranquilo Rapaz do céu Olha os mindgames aqui, rapaz Não quer virar o jogo não ou Pativi? Eu não tenho como virar não Pativi, continua no verde ou toca um... Ou continua ou troca, Pativi? Ou outro Caramba Eu arrisquei, eu arrisquei continuar no verde Aê, garoto! Olha como ele vai Olha como ele vai Eu confiei no Solzones, mano Ele falou a calda, continua no verde Eu falei, beleza Continua no verde O Pativi não gosta do verde Ah, eu gosto de tudo, Lipão Eu gosto da vida Eu gosto do amor Eu gosto, sabe, das pessoas unidas Ah, tu tá de putaria comigo Eu gosto de um Brasil Eita Eita, olha como o Solzones vem Vai, Lipão, manda aquela, Lipão Contesta, filha da puta Ai, que otário Ele só tem azul O Solzones só tem azul O Solzones só tem azul Mandar aquela Pativi pra você, ó Ele só tem azul, Pativi Só tem azul Troca desse azul Ai, que vontade de matar o Lipão Respeito Ah, melhor, por mais quatro Ô, Pedro, já que tu me dedou, tu vai ficar de castigo aí, ó Ele só tem azul, Pedro mesmo Só tem azul, só tem azul Não tem nada, mentira Ah, pode trocar isso aí Paz do céu Tá da autônica, hein, Pedro Mas eu preciso... Pedro, resolva isso pra mim Boa, vai, Pedrinho, resolve aí o corre Puta, vamos lá, vamos lá, então Vou, vou, vou aqui, ó Vou resolver aqui, então Boa, boa Ih, mas você mandou azul, Pedro Você é burro É o que eu tenho Eu não dei como Resolva isso Não dá, não tem o que fazer não, querido Vocês estão me ferrando Vai, Solzones, desce aí Eu não tenho azul De onde é que ele tirou Que eu tinha azul? Não tem azul Olha, ele vai comprar as olhadas Olha, olha Então agora é pra... Que otária Rapaz do céu O Tiff, dá uma levantada aí pro Tiff Eu não consigo, querido O máximo que eu consigo aqui é levantar seu peru Ah, mas eu acho que precisa dar uma levantada Sim Pela levantadinha assim Ah, o Lipão e o Verde O Lipão e o Verde Foda-se Ele vai desafiar, quer ver? O que é um Pedro pra quem tá cagado? É, lógico Vai desafiar Eita, mas a mão foi boa, hein Não queria dizer nada não Mãozinha, acorda Pedro, me desculpa Só tem azul na mão, Solzones Ih, agora vem Dez cartinhas, Solzones É proibido, tá? Ver a mão dos coleguinhas, tá? É não, é a vantagem de desafiar Eu desafiei só pra ver sua mão Cara Olha como ele vai Davi é aquele que não mostrava a mão Dá um soco Puta Lipão Para Lipão Putz, grila Seria uma pena Vai, Felipe Nossa Olha como ele vai Eita Mano, desce o dedo Eu vou te matar, mano Mano, vocês ficam com essas cor merda Eu vou ter que fazer isso Solzones Eu nunca fiquei com tanta raiva do Pedro, velho Igual eu tô jogando Uno Ah, eu fico todo dia, Lipão Bem-vindo ao time Ai, mas De mim você vai ficar com raiva não, né? Ai, não, Felipão Você é um amor de pessoa Um amor Um amorzinho Ai, gostei Hum, interessante Hum, é mesmo, é? Ó, se você tá assistindo esse vídeo Provavelmente ele deve estar tipo na metade E aí vamos trollar o pessoal do final, entendeu? Os caras que pularem o vídeo Então você que tá assistindo esse vídeo até agora Vai lá no Twitter Marca eu, sou o Zones, o Pedro e o Lipão E manda É... Fala um meme, Lipão Vai, Lipão Você que é bom Você que é bom dos memes Qualquer meme? Fala um meme Qualquer meme É... Coloca... No Twitter, hein? Não gostei Como que é? Não, vai, Lipão O seu, seu meme Um granola Manda a partida mais granola de Uno do Brasil Aí manda lá no Twitter É E aí no final a gente vai zoar os caras que pularem o vídeo Demorou? É nóis? Então vamos aí A partida mais granola do Brasil, hein? Gostei, gostei É o patofo que tá gravando? Sou eu que tô gravando Vai lá, Lipão Ah, meu Deus Pra mostrar como eu sou grato a você Eu vou até devolver Aí, ó Viu, Lipão? De nada Não, vai, vai Viu, Lipão Viu, Lipão? Tá vendo, rapaz? Acho que ia ajudar o Lipão um pouquinho, o seu Zones Seu otário Pra ver se eu consigo vencer Mais uma partida Das minhas 20 vitórias Vamos fazer o seguinte, ó Você cobra mais uma aí, seu Zones Não O Pedro que vai precisar jogar aí Eita, que de graça Mas você gosta do azul, seu Zones? Eu adoro Ah, não, 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 não Ah, Lipão Não, 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 não Não, Lipão Eu acho que o senhor está se confundindo nas cores, Lipão Mas tudo bem, porque eu já comprei uma aqui, vai Vai, Lipão Mas o... Tá, vou lançar um Valeu Falou Não acredito Toma Toma, só gostado Toma Toma, só Ah, cara Pra ti ferir um carrasco Me dê amor Você me dê amor Você não viu nada ainda Cobra venenosa Eu faria isso aqui com você O que a gente já bateu o Uno Quantas vezes mesmo, seus Zones? Oi? Quantas vezes o Uninho show já? Cinco vezes, né? Cara, acho que foi Você chegou hoje Eu acho que foi uma C Obrigado, Lipão E só duas eu gritei Não, na verdade eu gritei todas Eu gritei Teve algumas que você gritou Mas é que aí o jogo não entendeu, né? Ai meu Deus do céu Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus do céu Olha como ele vai Olha como ele vai Eita É o recorde Nossa senhora Uh, foi quase E ainda tá faltando uma cor aqui pra mim, gente Mas não sei qual, né? Pode, me fala qual tu quer que eu te ajudo Eu quero... Amarelo Toma Ah, sério, seus Zones? Que você fez isso? Eu te amo Eita Eu te amo Depois eu que sou o entregador Vai lá, vai lá Eita Fala agora, Motif Qual tu quer? Uno Não sei, não sei Eu não sei Eu quero vermelho Deixa o seu like aí, pessoal Tamo junto Um beijinho na bundinha de vocês Até a próxima E valeu Nossa, guardou Um coringão, velho Do final Safado Muito bom Bom, pessoal Muito obrigado a vocês que assistiram Você que chegou até aqui no final Agora, manda aí nos comentários Eu sou um veadão Pra gente provar aí Que vocês assistiram até o final Beleza? Então é isso aí, ó Um beijo Vai no canal dos caras aí Que tem mais um É nóis Fui Um abraço